Se apostar, mas eu te juro que eu daria tudo pra você tentar se arriscar E eu insisto em me dizer de novo, na vida a gente não pode se acomodar Bom, sobre o Milton estar sendo homenageado e a música do Milton E eu receber esse prêmio como um representante dele Pra mim é muito lindo e muito simbólico Porque eu na turnê com ele já tenho um simbolismo muito grande ali Do ancião, do mestre, do gênio e do aprendiz Não sei, eu sou um agraciado, estou sendo um agraciado É uma gratidão muito grande estar aqui Espero que faça sentido pra todo mundo também isso Porque a música é pura poesia, porque a música não tem significado tátil Música é solto Quando junta as duas coisas é um caldeirão de possibilidades Por isso que é o que é, por isso que a canção pra mim é a arte suprema do mundo Eu fico extremamente feliz e lisonjeado de ter sido chamado Justamente pro Festival Literário Porque eu tenho uma opinião Mas é uma opinião que tem, é sugestível Porque eu sou músico Mas pra mim tudo opera nas bases estruturais de como a música opera E linguagem pra mim também tá nesse lugar Anoiteceu Esfriou Anoiteceu 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 Anoiteceu